Quem mais tá com Pokémon especial aí? Eu, eu, eu. Fala dele. Ah, fala dele. Não, não, não. E o seu? Qual que é o seu, Crazy? Vai, Pikachu. Meu Deus. Ah, é o Pikachu. Respeita o poderoso Growlite. Cadê, Felipe? Meu Jesus amado. Caraca, ele é bem. 17 já? Quê? Assim já, amigo. Meu Deus. Oxe, mandou um litem aqui em cima. Quem mais? Rapazada, rapazada. E aí, Pruninho, calma aí, Pabllo. Você quer muita atenção, velho. Deixa eu ver o primeiro Pruninho. Deixa eu ver o primeiro Pruninho. Vai lá. Qual é o seu Pokémon, Pruninho? Eu tenho um Pokémon que me representa, ó. Ah, mas eu puxei churro. Cara, ele é muito gente boa, né, velho? E o teu é qual, Pabllo? Rapazada, meu Pokémon é o mais alto. Eita, dá pior. É o Trico. Ah, eu acho o Trico massa, velho. Todo mundo gosta do Trico. É, então. O seu é qual, Lachey? É o Kleber. É, qual é o Kleber, mano? Quem é Kleber? É o Leiter, mano. É o Leiter. Nossa, que Leiter. Que de riso isso eu tenho, o E-mail. É o Leiter gigantesco. Gigante. Eu ia até falar pra gente tirar uma batalha, só que o cara tá com, simplesmente, um Rolight. Level 17? Level 17 vai ser meio foda. A gente pode... É que ele tem um dom natural, né? Já achei ele a mim forte, amigo. É, assim. Ô, a gente pode tirar uma batalha, só que, tipo, você sendo juiz, mano. O que vocês acham? Mano, eu ganho que eu tenho o Pikachu. Tem um anime, hein? Calma aí, tem um 100. É, você tá level 10 também. É, enquanto vocês demoraram 15 anos pra entrar aí no bagulho, eu tava batalhando, velho. Ah, então não é justo. Aqui. E vai você e o Tessive. Claro que é, claro que é. Pera aí, calma aí. Pera aí, eu e o Tessive? Não, eu e o Tessive acho que não tem jeito, mano. É, ele perde, né, mano, né? É foda, Freire. É muito fraco. É óbvio, você tá 17. Você tá 17. Cara, você conseguiu ganhar um Pokémon no level 17, cara. É muito roubado. É muito assustado. É do natural, do natural. Boa, é muito roubado. Falar dele é muito roubado. Acabei de descobrir isso. E aí, vamos batalhar aqui mesmo, então fala dele. Vamos lá. Bora, bora. Eu vou ser o juiz, eu vou ser o juiz. Cadê, cadê? Então, quem vai batalhar, velho? Começa aí. Eu, 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 eu. Não, não, quem contra quem? Vamos lá. Cada um, cada um. Ó, eu vou, eu vou deixar que vocês escolham. Então, eu, eu quero batalhar contra o mais fraco, porque eu fui lutar contra o ratatai e perdi. Ah, caraca. Então vai coinei, pode coinei, então, mano. Não vai ser eu, porque eu tenho que coinei, então, relaxa. Vai coinei, então. Seria legal se a gente tivesse, tipo, um dropper pra, pra falar, tipo, quem batalhar contra... É, bom, vai ter já já, porque a gente vai receber aquela ajuda, né? Não, é só, mano, é, não, é só uma batalha amistosa, mano. Então não muda muita coisa. Quem, quem quer ir contra quem? Ah, sei lá, mano. Eu venho, né, Mafu. Pode vir. Eu e você? Vamos, vamos lá, vai, vamos. Venci quem, venci primeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as nossas apostas, tá? Eu, 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 eu tô no Bruninho. Eu voto no Inê, porque eu vou... Eu voto no Inê, mas... Eu voto no Inê, eu voto no Inê. Calma aí, Inê, não é tanto assim, não, viu? Mas não dá, o Inê tá nível 10, pô. Ele tá nível 10. Vem comigo, então, seu frango, agora, Inê. Calma, 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 Cris, que é uma bagulha de gente grande, entendeu? Taca. Ah, sei lá, eu achei fácil. Você quer, você quer, você quer... Não vai... Não fala dele, tá? Não fala dele. Um ataque. Ele virou Marche Tomp. Ô, Bruninho, isso daqui é sua casa? Aqui é minha casa, né? Eu posso pegar umas coisinhas emprestadas, tipo... Não, peraí, Bruninho. Não, não, Cris, sai fora, sai fora. Eu quero já ver teu roubo no... Você não vai roubar minha casa, não. Você não vai deixar, não? Sai fora, mete pé. Pode usar, mas não vai roubar, não. Mete pé, mete pé. Eu só ia levar, pegar emprestado e nunca mais se derrubar. Ah, é, sai fora. Eu sei das suas origens, Cris. Vaza! Põe mal pro Líder. É ladrãozinho, Cris? Não, velho. Vaza! Tem que tomar cuidado com ele aí. Galerinha, vou sair da jornada, que eu quero deixar meu como mais poderoso. Bom, galera, como vocês viram, estamos em um Vila Pixelmon, galera. Sim, estamos iniciando hoje a nossa série de Vila Pixelmon. Muita coisa aconteceu no início, então eu vou deixar algumas coisas engraçadas, porque eu tava muito travado, não tinha configurado o meu gravador. E agora eu vou gravar em definitivo, galera. Primeiramente, mano, eu vou sair aqui da vila, porque essa vila tá muito lagada. Meu PC tá morrendo, meu PC tá morrendo. Tem um Bruninho ali. Ai, meu PC tá morrendo. Espera que o Bruninho não venha. Tá, o Bruninho vai ficar ali o pano, tá? E eu vou sair da vila, porque essa vila tá muito lagada. Galera, literalmente, eu preciso de um PC novo, cara. Eu realmente preciso de um computador novo. Mas, enfim, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês o meu Pikachu. Sim, meu Pokémon inicial é o Pikachu, como vocês podem estar vendo. Olha esse Pikachu, mano. Muito lindinho, galera. Sim, muito lindinho. Eu ainda não vi a nature dele, pra mandar real. Ele veio tímido, galera. Tímido é uma das melhores nature pra Pikachu, mano. E eu vou mudar o nome dele. Vai ser Pikachu do Ash, galera. Porque, mano, o meu objetivo nessa série... O meu objetivo nessa série vai se deixar, tipo... Esse Pikachu level 100, tá ligado? E ele vai ser o Pikachu do Ash. Vai ser o Pikachu muito, 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 muito overpower, tá ligado? Então, tipo... Pikachu do Ash. Aí, tá. E reset. Mano, por que o meu Pikachu não tá com o nome Pikachu do Ash, cara? Você tem que ficar com o nome Pikachu do Ash. Você não tá ligado? Vai ser o Pikachu do Ash, cara. Galera, ainda não tá ficando com o nome Pikachu do Ash. Eu apertei uma coisa aqui que eu não faço ideia do que é. Mas, enfim, galera. Esse daqui é o meu Pikachu do Ash, galera. Sim, mano. Ele é o Pikachu do Ash. Um dos meus objetivos é deixar ele no level 100. Porque eu vou fazer o Pikachu super mega apelão. Igual o do Ash, tá ligado? E eu vou precisar muito da ajuda de vocês. E um dos meus objetivos, eu acho que é fazer... Sei lá, alguma coisa, mano. Eu só vou tá vivendo aqui no Pixelmon. Vou tá pegando muito Pokémon, tá ligado? E se vocês gostarem dessa série, eu posso fazer vídeo todos os dias. Que nem no outro Vila Pixelmon. Tinha vídeo todos os dias de Pixelmon, tá ligado? Então, o que vocês comentarem, eu faço. Então, essa série vai depender muito do apoio de vocês, tá ligado, galerinha? Cara, isso já é meio difícil, velho. Por quê? Porque, mano, como o meu Pikachu não evolui, eu não tenho, tipo, um objetivo de... Ah, eu vou evoluir o meu Pikachu. Não, cara. Eu não tenho esse objetivo de evoluir o Pikachu. Tipo, eu tenho o objetivo de deixar ele level alto. Mas, não de especificamente deixar o meu Pikachu, tipo, evoluir. Porque o Pikachu não evolui, cara. Eu não vou deixar ele virar Raichu, velho. Ele vai ser sempre o meu Pikachu. Então, nesse episódio vai ser um episódio meio doido, mano. Onde, sei lá, vou fazer algumas loucuras. E nem que eu chame meu amigo Lost, porque o Lost é engraçado. Então, bom, acho que vai ser muito engraçado gravar com o Lost. Cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou chamar o Lost pra gravar. Cara, que paradinha é essa que eu encontrei, velho? Eu não faço ideia. Rapaziada, eu tô aqui no outro dia, sozinho no servidor. Eu tô com essas pokebolas porque o Tessive me deu. E eu baixei aqui o mod de craftar itens. Porque eu não sei craftar nada. E eu falei, mano, eu não vou jogar sem sombra craftar, né? Mas, caraca, isso aqui... Ah... É uma Rage, galera. Bom, eu tenho Pokémon level 17. Eu não vou arrumar nada na Rage, velho. Não, nem level 17 é, meu Pikachu é level 13, galera, mano. Cara, é muito difícil pra Pikachu, galera. Eu achava que era, tipo, mais fácil pra Pikachu. Mas não. O pra Pokémon inicial é muito mais fácil do que Pikachu, tá ligado? Então, mano, muito estranho isso. Eu tenho aqui essas pokebolas. O meu objetivo é pegar um Pokémon que depois vira um Pokémon aéreo. Tipo, um PJ, um Starly, tá ligado? Que vira Staraptor. Só que o meu principal mesmo é o Starly. Eu gosto mais do Starly porque o Staraptor, na minha opinião, ele é mais forte e mais rápido que o Pidgeotto. Eles vão falar, Crazy, mas o Pidgeotto tem a Mega Evolução, tá? Mas não vou usar a Mega Evolução do Pidgeotto. Porque se eu tiver uma Mega Pedra ou uma Mega Evolução, eu não vou usar do Pidgeotto, cara. Eu vou usar de um Pokémon mais interessante, tá ligado? Então, bom, aqui não tem nada. Os Claras já exploraram tudo, tá ligado? Então eu não vou usar do Pidgeotto e é praticamente isso. Por isso que eu não vou atrás de um Pidgeotto. Mas eu tô aqui também porque, mais ou menos, eu pego um Cloyster, tá ligado? Na real não é Cloyster, mas é uma evolução antes da do Cloyster. Então ia ser bem interessante. E eu ainda não explorei direito esse Pixelmon, cara. Não explorei direito. Eu não consegui chamar o Lost. O Lost não foi por mim, tá ligado? Então eu não consegui chamar o nosso mascotezinho porque o Lost tinha o nosso mascote e eu não consegui chamar o nosso mascote. Então eu tô explorando o mundo de Pokémon sozinho, cara. Depois eu vou colocar o Minimapas aqui porque eu me perco, tá ligado? Eu já não faço ideia de onde eu tô, não faço ideia de onde é a vila. Eu só tô andando em linha reta e vou ver se eu acho o Pokémon interessante, tá ligado? Porque, bom, esse aqui é o mundo de Pokémon, esse aqui é o mundo de Pixelmon e é assim que se explora no Pixelmon. É, eu acho que é assim que se explora. Eu posso estar explorando muito errado ou eu tô explorando muito certo. O problema é que já vai virar o dia e eu não achei um Pokémon pra capturar, velho. Caraca, eu total tenho 10 Pokémolas e não tem nenhum Pokémon que queira ser capturado, velho. Olha, uma Puckelu. Nossa, deixa eu ver. Mano, veio o Momomilk, mano. Nem sei pra que serve isso. Sei lá pra que serve isso, galera. Caraca, mano. Vocês têm que comentar pra que serve isso, velho. Meu Jesus amado, mano. É, galera, eu acho que os Pokémons foram embora, velho. Acho que todos os Pokémons foram embora. Não querem mais ficar comigo, cara. Poxa, mano. Que triste, velho. É, o bom é que eu vou aprender a fazer isso daqui. Vai faltar só isso, que é difícil. O resto é bem fácil. Ah, mano. Os Pokémons foram embora, galera. Poxa, velho. Aí eu fico triste, mano. Todos os Pokémons me abandonaram, velho. Todos os Pokémons foram embora. Foram embora e deixaram eu pra trás. Ah, mano. Pô, nem os Pokémons gostam de mim, velho. Pelo menos eu achei a Extreme Hills. Aqui é onde vem Riolo, vem Tichar, Charmander, Staraptor. Vem uns Pokémons interessantes aqui na Extreme Hills, velho. Só que vai ser complicado. Eu vim pra Extreme Hills e não tiver nenhum Pokémon. É, galera. Eu subi aqui na Extreme Hills e eu não tô vendo nenhum Pokémon, cara. Nunca que a Extreme Hills é assim, mano. É sempre cheia, cheia, cheia de Pokémon, cara. Mano, eu acho que o servidor bugou, aconteceu alguma coisa. Mas não tá nascendo Pokémon, cara. Só não tá nascendo Pokémon. Bom, não tá nascendo Pokémon. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir embora, cara. Eu vou ter que ir embora. Triste, sozinho, abandonado. Por que nenhum Pokémon quer aparecer pra mim? Os Pokémon não gostam de mim. Então eles decidiram ir embora. Então, galera, eu vou embora sem Pokémon também. É nóis. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.